Policiais da 24ª Delegacia de Polícia prenderam em flagrante um adolescente de 15 anos, depois que ele esfaqueou um colega dele. Foram duas facadas. Ele ainda roubou o celular da vítima. A tentativa de latrocínio foi por volta das 3 horas da manhã. A confusão foi aqui neste beco da QNO-19, na expansão do Setoró. Vítima e autor estavam aqui nessa festa, durante a madrugada, bebendo, quando o adolescente de 15 anos, segundo a vítima, teria começado a brigar com um outro rapaz homossexual por conta de um lança-perfume. Depois dele ter apartado a briga, ele contou para os policiais que veio até o carro dele porque ele iria embora. Foi nessa hora que ele levou as facadas. Segundo a vítima, estaria ocorrendo uma briga entre esse adolescente e um homossexual. Ele foi apartar a briga entre os dois e decidiu ir embora, já que tinha ocorrido essa desavença. Quando ele chegou próximo ao seu carro e abriu a porta para adentrar o carro, sentiu que alguém puxou o seu telefone celular, que estava no seu bolso direito da bermuda. Nesse mesmo momento, simultaneamente, ele sentiu uma facada do lado esquerdo das costas. Essa facada veio perfurar o pulmão dele. Quando ele olhou para trás, ele se deparou com o adolescente. O adolescente deu mais uma facada nele, que pegou na região da cintura, ele conseguiu segurar a faca e o adolescente correu. Ele ainda correu atrás do adolescente, mas em razão da facada no pulmão, ele perdeu o ar e caiu. Já o adolescente fugiu depois de ter cometido o crime. Só que ele foi pego pelos policiais da 24ª Delegacia de Polícia. No início da tarde, ele estava escondido na casa da avó dele. Ele ainda tentou fugir, mas não conseguiu. A ocorrência foi comunicada na madrugada, quase o amanhecer do dia. A partir do momento que o plantão recebeu a ocorrência, diligenciou até o local dos fatos, passando o ocorrido para a nossa equipe, que iniciou as diligências. Fui até o local também com a equipe e depois até o hospital. No hospital, eu ouvi a vítima, reduzi a sua versão dos fatos. A vítima prontamente identificou, através de fotografia, o adolescente frator. E com essas informações em mãos, nós passamos a diligenciar e levantar informações de onde o adolescente estaria escondido. O adolescente de 15 anos acabou confessando que realmente deu as duas facadas no colega. Mas contou uma outra história que apenas iria se defender. Sim, o que ele diz é que realmente houve a briga, porém a vítima teria ajudado esse homossexual a bater nele. E a vítima em seguida teria ido ao seu carro pegar uma arma de fogo. Nesse momento, ele realmente, utilizando uma faca, ele confessa isso, desferiu duas facadas na vítima. Entretanto, ele nega que tenha subtraído o celular da vítima. Os policiais descobriram, segundo a vítima, que esse adolescente frequentava a casa da vítima. E nesta quarta-feira, inclusive, ele esteve na casa, almoçou. Antes de cometer o crime, os dois até comeram um churrasquinho juntos. Mas o adolescente nega que pegou o celular. Está tudo comprovado. Inclusive, ele foi apreendido em flagrante delito, foi apresentado a DCA2. O celular dele realmente foi subtraído. E as diligências vão continuar para que esse celular possa ser encontrado. Já a vítima está fora de perigo. Sim, a vítima está hospitalizada, porém, a princípio, está fora de perigo, tendo um pulmão perfurado. Os moradores aqui da QNO-19 reclamam que aqui sempre tem uma bagunça. Quase toda semana, jovens se reúnem nesse beco para consumir álcool e também drogas. E isso tem causado um desconforto para a vizinhança. DF, alerta, falou. Está falado.